Traz um royal, salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatua me ouvindo Salve, salve família BDA, hoje a BDA 223 foi contemplada por esse monstro aqui, campeão, certo? E aí meu parça Tubarão, firmeza total irmão Fala aí cara, do sentimento de ter voltado aí depois de algum tempo e ser do campeão aí com uma chave monstra aí pai Ah mano, já era uma batalha aí, pô, todo mundo quer ganhar, todo mundo do Brasil sonha em participar Eu já tinha participado algumas vezes, já tinha sido finalista três vezes, sempre batendo na trave ou na semifinal Sempre chegava perto e não chegava, mas hoje graças a Deus consegui chegar primeiro, a primeira folhinha lá da Baixada, da Aldeia Tão satisfação aí, ó Aí sim, é a primeira vez? Primeira vez que a Baixada ganha aqui Você tá brincando irmão, a primeira vez que ele leva título? Ô louco mano, tinha que ter levado o tapa na cabeça, velho Ô louco mano, nossa velho, se eu soubesse dessa estatística nós já tínhamos preenchido Mentira, é a segunda, mentira Mas aí, parabéns demais cara, o que você tem pra 2021? Tô ligado que tem lançamento em breve aí É né meu parceiro Bruno, ó, hoje já o que, já passou de meia noite, já é dia 25? Dia 25 hoje, ó, daqui a dois dias, dia 27 de janeiro, vai tá tendo lançamento meu com o Cante Que a gente gravou em parceria com a Batalha do Líbano, com a Batalha 013, certo? Batalha do Líbano tá presente Dia 27 vai sair o som só com áudio, lá no canal do Youtube BDL Criative, certo? E um dia depois, quinta-feira, dia 28, vai tá saindo o som com o videoclipe que a gente gravou aqui em Barueri Gravamos lá na Baixada, gravamos na Batalha, o bagulho tá na qualidade, quem puder dar uma atenção lá, é nóis Aí sim, hein, família, acompanha o lançamento aí, Tubarão, com o fit do Cante, mano, vai ser irado Parabéns demais, irmão Com o suporte, respeita os mano que andam comigo, porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira e de caneleira, não joga descalço mesmo tendo grana Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama Fica pilhando se não for melhor, esse que é o pneu, se paga minhas contas Traz um roya